Minha Lander X Minha Lander X 2009 Fiz umas modificações nela Capa de banco personalizada Manoplinha Retrovisor de Kawasaki Z800 Guidãozinho Guidãozinho esportivo Mesa esportiva Manete esportivo também Com regulagem Seta de LED Protetor de mão circuit Peneus Michelin Botei esses canudinhos aqui Nos raios Para dar um styro Botei o Coyote É... 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 Show de bola Show de bola Tudo envelopado Viu Então é isso ai Espero que vocês gostem da moto Mato boa Tchau Tchau